Mas variações não significa corrupções ou significa que varia. Por exemplo, 99% como eu disse, quem disse foi um outro estudioso que está aqui no vídeo, vou ver se eu compartilho a tela. Fala que essas variações, por exemplo, um texto tem Cristo, Jesus e no outro tem Jesus Cristo. Isso já é contado como uma variação. Então, 99% dessas variações são desse tipo, são de uma palavra que tem uma letra a mais, são erros, são escritas, que faltam letras, tem uma letra a mais na escrita. Não altera em nada o sentido da doutrina principal. Então, as variações não alteram. Já que você entrou nessa assunto, eu vou compartilhar e vamos ver se altera ou não. Vamos aproveitar já que você quer entrar nesse assunto. Vamos lá, então. Vamos lá. Mateus 1, 25, compartilhou, diz assim, ó. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Tá vendo em negrito aí? Tá claro em negrito aí pra você, não tá? Beleza. Ok. E pôs-lhe por nome Jesus. Análise. O texto recepto, seguindo os códices, códice, CDKWA2, e vários minúsculos, inseriram, aí vamos ver se altera o sentido ou não, tá? Inseriram tom, que é um artigo, antes de riam, que é filho. E acrescentaram ao testão, protótocon, significa seu filho primogênito. Agora vem a pergunta. Vamos ler o texto de Mateus sem o acréscimo. Vamos ver se o mundo sentiu? Fica assim, ó. E não a conheceu até que deu à luz seu filho e pôs-lhe por nome Jesus. Muda algum sentido? Muda. Se eu colocar primogênito, muda. Se eu não colocar, muda também. Por quê? Eu vou explicar. A leitura do sinaítico e do sírio está em conformidade com a leitura singular. Tem para ti um filho. O que que acontece? Quando você coloca a palavra primogênito, você está dizendo que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Quando você tira a palavra primogênito, você não pode afirmar que Maria não teve outros filhos a não ser o primeiro Jesus. O que que você diz? Que Maria teve a probabilidade de ter outros filhos antes de Jesus. Então, o que que os códigos fizeram? O texto e o recepto fez, foi colocou a palavra primogênito. Para quê? Para dizer assim, não, Maria era a virgem. O primeiro filho a ter nascido foi Jesus. Esse aqui muda-se o sentido.